Já ganhou o Barretão, representando a terra dos 60 dias apaixonados. Animal pra ele é herói, a companhia de Vandeiro do Galevo. Aí preparando o Eder, Cádio, Senhor e Peru. Tudo que já sabe da vida dele, atibuia pra nós aí, Peru. É, ele venceu o Tapejara no Paraná, semana retrasada. O Eder que é o campeão de Barretos 2004. Ele que também já foi campeão em Fernandópolis, campeão em Paranapuã. Campeão em Atacuari, campeão em Boituba, campeão de grandes, oh Deus. Campeão em Colorado, no Paraná. E já ganhou um carro em São José dos 4 Marques, no Mato Grosso. Onde eu estarei na terceira semana do mês de setembro. Vem aí o Eder Fiori, um dos diretores da seleção brasileira do Cotiano. Vamos ver ele no herói, Alô, Ney Bilico. Acompanhando o Brasil Coral TV. Tá aí, ligado, já jogou o rodeio aqui. Forte abraço pra você, Ney, um grande fã do Cotiano. Agora sim, tá preparando o Eder, Carlos Fiori, representante da terra dos 60 dias apaixonados. Ele é do Tabuado, querido. Animal Brain é o herói. A tropa do Galego, Lobo, estorba e com ele nessa. A Luba do Fundo, Paraíba. Segadeira e construtura, a Tabuado Ferragi vai pra você, Altinho. Mas Luba tá fora. A Ter Fiori é do Tabuado, ele é bom de você. A tropa do Galego, herói. Linda presa, andação dos 8 por pegar. Cultura FM. Segura a música que eu quero ouvir. Somente quem aparece nesse torceu pra ele. Um grito, uma salva de palmas do meu Tabuado, querido brother aí. É, e o Eder montando o animal herói. Ele mostrou que ele é o herói do Tabuado também, ó. O regulador, o herói da tropa do Galego, ó. É como é que o Eder puxa a espora, ó. Tá firme na rede, ó. Ele não descola nada, dói. E ali na curva, vocês vão ver, ó. Ele saiu um pouquinho, deu de querer, perdeu a cena. A rede assentou de novo e concluiu os 8 segundos com a resta, sabendo ou não, Otan? Ó, parece o Eder montando, fazendo um churrasco, né? Lá da Frigo Sul. Obrigado. Beleza. Rapaz, monta demais. Parece...